Música 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 Porque a minha vida, eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, porque você está me encerrando, porque eu te amo. Eu te amo, eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, 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 eu Amém. 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 Trae a nossa vida. Por que fé me alcançarei? Por que fé me alcançarei? Que me alcançarei? E sei que me has tomado por você. E sei que me amarei? Por que fé me alcançarei? Que me alcançarei? E sei que me alcançarei? Amém. 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 O amém é o Senhor O amém é o Senhor Eu quero amar O amém é o Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL